Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Tiago Iberi, mais um vídeo do canal do Tretário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Também deixa o sininho ativado para toda vez que eu fizer vídeo novo, você ser notificado. Além disso, pode curtir o vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar da solução que eu vou trazer aqui. Beleza, galera? Tá estudando para o fuzileiro? Então, ó, vem cá comigo. Solução básica, simples, rápida e fácil. Olha lá. Na figura abaixo, sendo R paralela a S, qual o valor de X? Galerinha, ó, truquezinho para vocês. Olha só. Esses ângulos aqui, como você pode ver, você tem duas retas, né, que se cruzam. Logo, você tem um ponto aqui de encontro. Esse ponto a gente vai chamar de vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Se aqui é 60, aqui também é 60. E aqui, ó, 20 graus. Acontece a mesma coisa. Então, se ele é 20, aqui também é 20 graus. E aí, galera? Olha só que macete de maneira aqui que eu ensino para a galera do Ensino Fundamental Tretário. Você tá vendo essa figura aqui? Ah, parece um gatinho do Minecraft, olha lá. Todo quadradão, pá, meteu um ganglinho aqui. Se liga no pivote, se liga no pivote. Tá vendo o gato? Vira a cabeça. Olha, quase vê a tela do celular. Olha lá. E aí, o teorema da orelha de gato, ele diz o seguinte, ó. O ângulo da cabeça é a soma das orelhas. Então, X é a cabeça, ele é a soma das orelhas. Ou seja, ele é 20 mais 60. Então, quantão, o valor do ângulo X? Ângulo X é 80, tranquilão, límpido. Aí, ó, coisa maravilhosa pra vocês. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido bastante. É, acho que é só isso, mano. É só isso. Um abraço. Tchau, tchau.